Além disso, é importante também que o fármaco que você está desenvolvendo alcance a membrana e alcance esse vacúolo aqui, onde o parasito vai depositar toda a hemozoína. Então, além do fármaco ter que interagir com a beta-hematina, ele também tem que ter características, questão do pH, da ionização, que permita que o fármaco entre no vacúolo e, consequentemente, exerça sua atividade antiparasitária. E, de fato, quando a gente olha na literatura, a literatura é bastante rica em desenvolver, tentar identificar novos compostos a partir da cloroquina para o desenvolvimento de fármacos antimaláricos. Aqui é apenas uma das relações de estrutura-atividade entre a cloroquina e a ação antiparasitária. A maior parte, quase toda a estrutura da cloroquina já tem sido investigada, tentando desenvolver novos fármacos. E não apenas modificações na estrutura da cloroquina, mas também a sua complexação com metais de transição. Aqui é um dos exemplos que tem na literatura, com diversos metais, que tem sido utilizado para tentar identificar novos fármacos antiparasitários. Ainda assim, é muito pouca literatura mostrando como é que esses compostos metálicos atuam. A literatura ainda é muito escassa, quando a gente analisa compostos metálicos contendo a cloroquina. E essa é uma das linhas de pesquisa que a gente vem trabalhando em colaboração com o grupo do professor Alzi. E eu vou mostrar aqui a vocês alguns dos resultados que a gente tem observado recentemente. Então, a gente começou a fazer uma colaboração testando complexos de rutênio e de platina com potencial a ação antimalárica. Esse aqui é o desenho de estudo que a gente tem utilizado. Então, a gente tem utilizado como ponto de referência tanto a cloroquina como a mefloquina, que são drogas de referência. A gente tem utilizado tanto o parasita, que é resistente à cloroquina, como também o parasita, que é sensível à cloroquina. Nesse nosso desenho experimental, é importante a gente mostrar que a molécula tem ação antiparasitária, mas logicamente não destrói a célula do hospedeiro. A gente sempre espera que o fármaco seja seletivo. Então, a gente determina também a citotoxicidade na célula do hospedeiro. Em geral, a gente tem algumas linhagens celulares. E uma vez que a gente identifica uma droga que é capaz de inibir o parasito sem causar danos para a célula do hospedeiro, a gente pode, então, prosseguir em frente e investigar se esse fármaco tem ação antiparasitária em um modelo animal de infecção. Em geral, a gente usa camudongo, a gente faz a infecção e a gente observa se ele é capaz de curar, se o tratamento é capaz de curar ou se tem uma eficácia comparável, no caso da gente, com a cloroquina. E seguindo essa linha de pesquisa, um dos primeiros compostos que a gente começou a testar foram os complexos de platina com a cloroquina. Isso aqui são as estruturas dos complexos que a gente testou. Todos eles contêm a cloroquina como ligante e as variações foram feitas aqui na fosfina. E a gente avaliou a atividade antimalárica desses compostos fazendo o tratamento dos eritrócitos infectados, das nossas células vermelhas infectadas com plasmódio e a gente comparou se, em comparação com a cultura não tratada, esses compostos eram capazes de inibir a proliferação, o cítulo celular do parasito. Em geral, a gente utiliza esse método aqui de quantificação da hipoxantina, que é um cofator no qual o parasita necessita durante a divisão celular, durante a replicação. e a gente faz a medida da emissão de partículas betas utilizando um contador de cintilação para determinar a atividade antiparasitária. Nesse ensaio aqui, a gente observou que os complexos de platina contendo cloroquina, eles são ativos. Quando a gente observa aqui os valores de inibição, concentração inibitória para 50%, a gente observa que tanto para o parasito, o plasmódio focíparo sensível à cloroquina, como para o parasito resistente à cloroquina, a gente observou que os complexos de platina têm atividade antiparasitária. Quando a gente observa aqui os valores de 6,50, a gente vê que a maioria deles tem uma atividade comparável com a cloroquina. A gente poderia destacar aqui o composto WV90, que apresentou uma ação, um valor de 6,50, duas vezes maior do que o da cloroquina, ou seja, duas vezes mais ativo do que a cloroquina, que é um resultado bom. Mas, evidente, o que a gente espera é que o fármaco destrua o parasita sem, logicamente, destruir a célula do hospedeiro. Quando a gente observa esse gráfico aqui de concentração versus percentual de inibição, a gente observa que em concentrações de nano até micromolar, o composto WV90, ele já inibe o crescimento do parasito. Enquanto que na célula humana, na célula de animal sem o parasito, é necessário 100 vezes mais droga para poder você inibir o crescimento dela. O que significa dizer que esses complexos de platina, eles são seletivos em exercer a ação antiparasitária sem causar nenhum efeito tóxico para o hospedeiro. Quando a gente calculou aqui o índice de seletividade, a gente observou que o composto WV90, ele possui um índice de seletividade muito semelhante ao da cloroquina. E aí a minha próxima pergunta foi, poxa, mas será que tem alguma diferença entre o complexo de platina e a cloroquina? E aí eu decidi analisar a formação da beta-hematina. Eu falei lá para vocês que o parasito degrada a hemoglobina, pega o grupo M e cristaliza isso em hematina. Será que esses compostos inibem essa formação da beta-hematina? Quando a gente compara aqui com a cloroquina, a gente observa aqui os valores de 6,50, de que os compostos de platina também inibem a formação de beta-hematina. Ou seja, eles têm um mecanismo de ação provavelmente semelhante à cloroquina. E essa ação, a gente tanto observou em DMSO, que é um solvente padrão nesse ensaio, como também quando a gente utilizou o Twin-20. Ou seja, o composto metálico não está se dissociando, ele continua lá e independente do solvente, o composto é capaz de inibir a formação da beta-hematina. Então a minha próxima pergunta foi, será que há alguma diferença entre o complexo de platina e a cloroquina? Bem, nessa microscopia aqui, aqui é o parasito, as células vermelhas infectadas com parasito aqui em azul. E o que a gente observou é que quando a gente trata com a cloroquina, nessa concentração aqui que é igual a IC50, a gente observa que mesmo com 24 horas após o tratamento, ainda tem muito parasito no meio. Ou seja, a cloroquina demora um pouco mais para exercer a ação antiparasitária. Enquanto que o VW90, nessas mesmas condições, com o mesmo valor de IC50, 24 horas após o tratamento, a gente quase não observa mais parasito. O que indica de que talvez uma diferença entre o composto de platina e a cloroquina é que o composto de platina consegue atuar de uma maneira mais rápida. Lógico que esses resultados aqui ainda são preliminares, a gente ainda precisa investigar um pouco mais em detalhes, mas isso também foi confirmado nesse outro experimento aqui. Como a gente pode observar aqui nessa coluna aqui do não tratado, o parasito, inicialmente, ele é formado apenas por anéis. Se você espera um cítulo, 24 horas, 32 horas depois, a maior parte desses anéis evoluem para uma outra forma evolutiva do parasito, que são os trofosoítos. Se você espera mais um pouco, esses trofosoítos evoluem para uma outra forma, ou seja, o cítulo vai continuando. Quando a gente tratou o parasito, tanto com a cloroquina como com o complexo de platina, o que a gente observou, como esperado, é que a cloroquina e a platina, eles inibem o desenvolvimento do parasito. E o mais interessante é que com o tratamento com o VW90, nessa concentração aqui, a gente não observou esquizontes, que é a forma final desse cítulo. A gente compara com a cloroquina. Na cloroquina, ainda tem alguns esquizontes que chegaram à fase final. O que significa dizer que o complexo de platina, ele interrompe, ele para o cítulo do parasito de uma maneira mais rápida do que a cloroquina, e talvez de uma maneira até mais eficiente. Isso é um dado interessante, e que a gente pretende estudar mais em detalhes adiante. Uma outra classe de compostos, no qual a gente vem estudando também, são os complexos de rutênio contendo a cloroquina. Nesse caso aqui, são organometálicos, e a variação na estrutura desses complexos aqui é a natureza da Bipiridina. Estou certo? Eles, evidente, embora tenha a cloroquina também, mas a característica estrutural desses compostos são diferentes dos compostos de platina, a gente esperava que tivesse alguma atividade, alguma ação distinta. De fato, a gente comprovou que os compostos de rutênio têm atividade antiparasitária, quando a gente observa aqui os valores de CI50, exceto esse composto aqui, os outros três compostos apresentaram uma ação superior à cloroquina, nessa cepa aqui que é resistente à cloroquina, ou seja, os compostos são capazes de destruir o parasito mesmo na célula que é resistente à cloroquina, e isso é realizado sem destruir células do hospedeiro. Quando a gente observa aqui nessa linhagem de células humanas, a gente observa que os compostos não causam, não destroem as células, possuem um índice de seletividade, inclusive até melhor do que uma das drogas de referência, que é a mefloquina. E, entusiasmado com esse resultado, a gente decidiu estudar se esses compostos inibem a formação da beta-hematina. Para nossa surpresa, dois desses compostos, desculpa, dois desses compostos, o FCQ e o MCQ, não foram capazes de inibir a polimerização da emina. Ou seja, eles são antiparasitários, mas, ao que nos parece, o mecanismo de ação é independente da polimerização da beta-hematina. Isso para a gente se mostrou interessante, porque são moléculas antiparasitárias com uma ação tão boa quanto a cloroquina, mas com propriedades distintas ao mesmo tempo. E, por conta desses resultados, a gente decidiu dar continuidade a esse trabalho e estudar se essas moléculas são capazes de reduzir a infecção em animais. Esse aqui é um modelo bastante padronizado, bastante comum de infecção, no qual a gente infecta os camudongos com o plasmoide bergue. Alguém poderia me perguntar por que não o falcípro, que é o que mais causa doença. O falcípro não infecta humanos, você tem várias cepas de parasito, algumas infectam primatas, outras apenas roedores, e algumas que infectam os humanos. Mas, já é bem padronizado que se o fármaco é capaz de inibir a infecção por bergue, no modelo animal, ele também consegue inibir o crescimento do plasmoide falcíparo. Nesse modelo aqui, nesse modelo de estudo, a gente infecta os animais com essa cepa do plasmódio, e uma hora após o tratamento, uma hora após a infecção, a gente já começa a tratar os animais com a droga, com a respectiva droga, em geral, uma vez ao dia, e dependendo do experimento, a gente pode administrar esse fármaco, tanto por via oral, como por via intraperitoneal. Nesse experimento, o principal ressalti que a gente quantifica é a parasitemia e a sobrevivência. Então, a parasitemia, a gente conta o número de células infectadas, e a sobrevivência, a gente conta até 30 dias após a infecção.